Reflexão, minuto resenha com Deus. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Provérbios capítulo 3 versículos 11 e 12 Grande parte do cristianismo moderno não reconhecem que Deus faz exigências reais aos que nele creem. E infelizmente não aceitam a correção de Deus, não vendo que Deus é um pai que só quer o melhor para os seus filhos. Deus é como um terapeuta, cujo papel é ajudar as pessoas a se sentirem bem em relação a si mesmas. Nós, os que cremos em Deus, temos a certeza de que quando somos corrigidos por Deus, somos corrigidos por amor. Não podemos desanimar, Ele é nosso pai. Deus nos ama e quer o melhor para nós. Portanto, jamais devemos rejeitar a disciplina de Deus. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dEle? Pois Ele disse, Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Hebreus capítulo 12, versículos 5, 6 e 7 Para praticar a ideia da aceitação, da justiça de Deus a quem Ele ama, é importante estar aberto ao aprendizado e à correção. Isso envolve reconhecer nossos erros, buscar o perdão e a orientação divina, e estar disposto a mudar e crescer espiritualmente. Por favor, dar um joinha no vídeo. Que Deus os abençoe e os guarde. Que Deus os abençoe e os abençoe e os abençoe. Que Deus os abençoe e os abençoe e os abençoe. Que Deus 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 os abençoe e os abençoe e os abençoe. Obrigado.